Olá, bem-vindos no meu canal. Meu nome é Jalayna Barreto e hoje eu trouxe pra vocês o molho pomodoro, um molho bem clássico da cidade de Ferrara, na Itália. Ele é muito consumido com espaguete, mas, óbvio, você vai fazer com a massa que você tiver em casa. E a característica principal desse molho que a gente vai fazer hoje é a rusticidade, né? A presença forte do sabor do tomate. Então todos, prestem atenção nisso que eu vou falar agora, essa dica que eu vou dar. Todos os outros ingredientes que agregam essa receita são apenas isso, agregados. O sabor do tomate é o que tem que ficar muito presente, assim, os pedaços de tomate. Então vamos prestar atenção pra fazer ele, vocês vão poder fazer, guardar um vidro dentro da geladeira, pra usar como base pra outros molhos, acrescentar outros ingredientes que vocês gostem, como queijo, manjericão, azeitonas. Vocês vão ficar à vontade com essa base de molho. Eu acho que é o molho mais clássico da Itália, né? Muita gente fala em molho ao sugo. Subo é molho. Então, depois que você fizer esse molho ao comodoro, você vai estar fazendo também o macarrão ao sugo, porque o sugo é molho. Só isso. Então vamos lá. Falei a vocês a característica principal dele é o sabor do tomate. Então a gente vai usar aqui. Aqui eu tenho 436 gramas de tomate, bem maduro, tá vendo? Você pode usar ele com pele ou sem pele. Muita gente hoje em dia faz sem pele, mas o original dele é com pele, porque ele é muito rústico, ele é todo amassado. Então, 3 tomates bem maduros e verdeiros. Já tô ali com uma panela com bastante água fervendo pra gente cozinhar. Aqui eu tenho 400 gramas de macarrão e espaguete. Tem uma cebola pequena, 2 dentes de alho, pimenta, sal, azeite. E aqui eu tenho melaço, mas vocês não precisam ter melaço. Vocês podem usar açúcar demerara, pode usar açúcar mascavo, ou pode não usar nenhum dos 3. Gente, se precisar, experimentando, eu vou ver se precisa de um pouco de mel pra poder amenizar a sensação de acidez. Mas não é necessário. Mas eu tenho aqui melaço, certo? A colher de chá de rapadura, raspa lá a rapadura e você pode colocar. Que aí nesse caso, esse sabor do açúcar mascavo é o que dá essa presença, essa adocicadazinha que junto com o tomate ameniza a sensação de acidez. Certo? É isso que a gente vai usar. Pouquíssimos ingredientes. A água tá fechando, eu vou colocar sal, tá em fogo alto. Uma colher de suco rasa de sal e vou colocar 400 gramas de espaguete. Isso aí é óbvio, vocês vão fazer de acordo com a necessidade de vocês. Quando vocês escorreram o espaguete, guardem um pouquinho da água. Vocês podem usar a água do espaguete, que eu super indico, porque ela além de estar com o sabor do sal, né? Que a gente já colocou aqui, então ameniza a quantidade de sal que você vai usar no molho. Você também vai pegar um pouco do amido que o macarrão soltou. Então vai dar uma textura melhor ainda pro seu molho. Mas vocês podem usar caldo de legumes que tem aqui no canal. Vocês podem usar até mesmo caldo de carne, que vai ficar legal. Esse molho é maravilhoso pra vocês fazerem. Ele é peça-chave na cozinha de vocês. Não quebram o espaguete, isso vocês já sabem. E deixem cozinhar de 4 a 6 minutos. Olhem na embalagem, como tá indicando, e procurem tirar um minutinho antes. Agora eu vou picar os meus dois dentes de alho e picar a cebola bem picadinha. O tomate eu vou mostrar a vocês. Uma coisa que eu acho que eu esqueci de falar pra vocês é que tem 80 ml de extrato de tomate. Certo? Isso é opcional. Se vocês quiserem acentuar o ar cor vermelha, que nesse caso aqui às vezes nem precisava, talvez nem precisasse. Mas se você quiser acentuar, você usa ou o purê de tomate ou o extrato de tomate. Nesse caso que a gente tá usando o próprio tomate, a própria fruta. Se vocês forem usar o tomate pelado, aí não precisa nem de usar porque ele já vem com um caldinho grosinho. A conserva dele grossinha. Tá aqui os dois dentes de alho, bem picadinho. Quanto mais você fizer esse movimento de alavanca, não precisa de fazer com muita pressa. Com o tempo vocês fazem. Uma faca com esse ângulo aqui ajuda vocês a fazerem isso. Quanto mais vocês fizerem, mais ele vai picando por ele mesmo. Não precisa de ter pressa pra fazer isso não. A cebola, eu vou usar metade dessa cebola porque essa minha cebola é uma cebola média. Como eu disse a vocês, a característica principal desse molho é o sabor bem presente da tomate. Então nem cebola, nem alho, nem manjericão, nem queijo, nada disso pode roubar o sabor da tomate desse molho. O macarrão já cozinhou. Vou então botar uma panela embaixo aqui pra salvar um pouco de água. E deixa o nosso macarrão agora esperando. Olha o que eu vou fazer com o tomate. Não vou tirar nessa tampinha, eu não tiro, quem quiser tira. Quem quiser também pode tirar a pele. Ferve um pouquinho e tira a pele bem facilzinho. Tem vários vídeos aqui aqui em cima. Vou picar esse tomate. Eu vou usar pele, semente e tudo. Mas vocês podem tirar também a pele e a semente. E podem usar o tomate pelado. Aqui uma tigelinha, toda o tomate picada. Bem picadinha, mas não precisa ser muito miudinho não. Aí agora aqui, o tomate bem maduro ajuda. Com o garfo vocês vão amassando. Quem tiver processador e achar que deve, que estiver fazendo quantidade maior. Porque você pode fazer um pote bem grande com muito tomate. Pode passar no processador. Mas vão pulsando, que é para ficar os pedaços de tomate. Porque uma característica desse macarrão pomodoro, desse molho pomodoro, são os pedaços. Vão amassando, o tomate bem maduro ajuda. E evita até que você precise de colocar água. Deixa eu mostrar a vocês. A tomate, que eu machuquei bem ela. Mas ainda deixei uns pedacinhos de tomate, que é para ele ficar bem presente. Isso aqui é a água da própria tomate. Aí talvez a gente não precise nem de usar o caldo. Aqui eu vou colocar azeite. Podem colocar à vontade. Vamos considerar aqui umas 6 colheres de sopa de azeite, 50 ml. Vou colocar a cebola. Uma cebola pequena, picada. Os ingredientes da receita vocês pegam lá na descrição do vídeo. Sal, pouquinho, porque se precisar a gente ajusta. E se precisar do caldo, o caldo já tem sal. Pimenta do reino, a gosto. Mas, como eu sempre digo aqui, pimenta do reino e sal sempre, é porque são acentuadores de sabor. Vou murchar essa cebola. Aqui eu já coloquei a tomate. E o extrato de tomate. Agora a gente vai colocar, deixar em fogo baixo. E eu vou colocar aqui, duas conchas do caldo onde cozinhou o macarrão. E deixar isso aqui, por meia hora, em fogo bem baixinho. Duas conchas. Mexer aqui e experimentar o sal. E sal, para mim, está ótimo. Aqui, como eu disse a vocês, é opcional. Eu vou colocar aqui, uma colher de chá. É só um pouquinho de melasma. Só para amenizar a sensação de acidez. Então a gente vai deixar essa tomate cozinhar em fogo baixo, por no mínimo 30 minutos. Se você ver que vai reduzindo, reduzindo, você coloca mais um pouquinho do caldo. Ou do caldo de legumes, ou de água até. E vai colocando aqui. Eu coloquei isso aqui, poderia ser água. Mas eu coloquei porque eu quero aproveitar o amido onde cozinhou a massa. Está começando a ferver, baixa o fogo e deixa aí cozinhar com a panela aberta. Meia hora depois, olha como é que está o nosso molho. Você pode reduzir mais, reduzir menos. Lembrando que ele, depois que esfria, se você for guardar, ele vai pegar um pouco mais de textura, por causa do amido que eu coloquei aqui do caldo onde cozinhou a massa. Eu vou deixar reduzir mais, que é para deixar com bastante tomate e menos líquido. Ele está com bastante líquido ainda, mas isso é a gosto. Mas eu vou deixar reduzir um pouco mais. Aqui já tem meia hora e ainda está aqui com aqueles 460 gramas, né? Vocês já iam olhar daí, voltem ao vídeo, para saber quanta tomate que eu coloquei. Mas aí eu coloquei aquelas duas conchas de caldo e eu vou deixar reduzir um pouco mais. Posso até aumentar o fogo agora, se eu quiser, porque depois de meia hora a tomate já está cozida. Mas aí você pode deixar também fogo bem baixinho, cozinhando por uma hora, tranquilo. Eu vou deixar ele reduzir mais agora. Olha o nosso molho, como ele reduziu. Então aqui a gente já vai desligar. Reduziu bastante e é isso que eu quero. Dá para experimentar o sal antes de desligar. Olha a textura, olha que beleza. Vamos experimentar o sal e a pimenta. Maravilhoso. A massa está aqui, já bem escorrida, tudo fresquinho. Agora vamos colocar no prato a nossa massa. Colocar uma poção pequena. E aí é o que eu disse a vocês. O manjericão, o queijo, tudo isso, seja orégano, o que vocês quiserem colocar, fiquem ao contrário. Um pouco da massa. Podem colocar uma salsinha em cima. Olha a consistência. Vibra o lindo. Vocês vão ver assim na capinha, com uma folhinha de salsinha. É só uma folhinha de salsinha, experimentar agora, né? Fazer esse sacrifício de experimento. Vocês viram a consistência do molho? Que linda. Quem me acompanha no canal sabe que eu adoro massa, então eu tenho muito o que falar. Respeitem a característica desse prato. E é deixar o sabor do tomate bem acentuado, bem acentuado, que vocês vão adorar. Então é isso, não esqueçam de dar as notificações, se inscrevam no canal, deixem aquele joinha pra mim. Vão lá na descrição do vídeo pra pegar as receitas. Não esqueçam dessas dicas que eu dei, de variar nos ingredientes, colocar mais coisas. Mais façam esse daqui e tenham ele na geladeira porque ele é uma base pra muitos molhos que vocês possam fazer, molho pra lasanha, outros tipos de massa. É uma base maravilhosa que vocês podem utilizar, inclusive pra salgados. Vocês podem colocar ele como um molhozinho pro salgado, em vez de comprar um molho próprio. Certo? Beijo pra vocês, obrigadinhas inscritos. Até o próximo vídeo. Vai vir muita comida de junho aí, viu? Não esqueçam não. Ative as notificações que é pra vocês receberem as notificações do YouTube. Beijo! Tchau! Tchau!